Nós te queremos em nossas vidas, aleluia Bom, amáveis são teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho Eu encontrei teus altares, Senhor, em Deus e Deus Pois um dia contigo vale mais do que mil Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar em sua presença pra sempre Uma coisa peço ao Senhor e receberei Muitos dias na minha vida, sua beleza não me clarei Mais do que cruze pelo Senhor, te buscarei Bom, amáveis são teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu Pois um dia contigo vale mais do que mil Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar em sua presença pra sempre Uma coisa peço ao Senhor e receberei Todos os dias na minha vida, sua beleza não me clarei Mas um dia contigo vale mais do que mil Mais do que tu e o dinheiro, Senhor, te buscarei Pois no dia da diversidade, Ele me ocultará No recondito do tabernáculo, me acolherá Me levará sobre uma rocha, minha cabeça exaltará A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, cantarei A Ti, Senhor, cantarei com júvelu Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar em sua presença pra sempre Uma coisa peço ao Senhor e receberei Todos os dias na minha vida, sua beleza não me clarei Mais do que tu e o dinheiro, Senhor, te buscarei Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar em sua presença pra sempre Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa lutar em sua presença pra sempre Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Diga ao Senhor, mais do que tudo Te quero muito mais Te amo, meu Senhor Te buscarei, mais do que tudo Te quero, meu Senhor Mais do que tudo te quero, Senhor Te buscarei, te quero mais e mais Te amo, meu Senhor Mais do que tudo te buscarei Te amo, meu Senhor